Ouça esse sino que te acorda Do teu sono da religião Pra verdade seja Muito mais do que o ouvinte A resposta pra uma geração Que se perde aqui Leva o amor onde há miséria Pela fé a placa e a sedução E perceba que ele nunca chama fortes Mas os fracos ele elegeu Pra sua guerra Somente Cristo Agora é feliz Agora é feliz Somente Cristo Deixe amuletos evidentes Que em vão costuma consultar Leia o livro Coma do pão que te liga O corpo Beba da sagrada Comunhão Esteja livre E por mais que muitos julguem Tente zombem Venham escarnecer Para nós é uma honra Como ele vira padecer Só lhe deu glória Somente Cristo Somente Cristo A glória é dele Poderoso Pai Somente Cristo A glória é dele A glória é dele Poderoso Pai Somente Cristo A glória é dele A glória é dele Pai A glória é dele Poderoso Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.